EG Produções Um dia, saí da casa do pai Fui fazer tudo o que queria Como queria fazer Saí, sem ao menos dizer adeus Precisava provar, aí eu tinha que provar Provar, se poderia ser feliz Só fazendo tudo o que dizia A voz do coração, mas De um detalhe esqueci Que havia entre nós uma aliança E passo a passo fui saindo e me dando bem Queria amor, amor, encontrei Felicidade era o objetivo E quanto mais amava, mais eu percebia Que um vazio dentro persistia Falta de Deus O tempo foi passando, não achei O tempo foi passando Felicidade Não encontrei Foi então que percebi Não iria ser feliz E por mais que eu amasse Não iria encontrar A felicidade plena Que busquei pro meu coração Distante do pai Distante do pai Não existe, não E voltando pela mesma porta Já de longe o avistei Com seus braços abertos Me dizendo Quando o filho vem Ele me abraçou tão forte Nesse instante assim falei Felicidade Voltei Voltei Felicidade Voltei O tempo foi passando Não achei O tempo foi passando Felicidade Não encontrei Não encontrei Foi então que percebi Não iria ser feliz E por mais que eu amasse Não iria encontrar A felicidade plena Que busquei pro meu coração Distante do pai Não existe, não E voltando pela mesma porta Já de longe o avistei Com seus braços abertos Me dizendo Filho vem Ele me abraçou tão forte Nesse instante assim falei Felicidade Voltei Voltei Felicidade Voltei Voltei Felicidade Voltei Voltei